Você tem que idade? Amo seus estres. Obrigada, meu amor. Eu tenho 19 anos, por incrível que pareça. E ninguém acredita. E tipo, mesmo algumas pessoas, mesmo mostrando meu RG, ficam duvidando ainda. Sério. Tô indo em feira essa semana. Tem lugar pra me dormir em sua casa. Pergunta a sua mãe aí. Ô, meu bem, primeiramente que nem moramos em Feira de Santana. Então, não foi dessa vez. Feira de Santana só tem mulher top, viu? Quando eu for, quero conhecer suas boas. Gente, ó. Chegou muito seguidor de Guilherme pra mim. Só que eu não sou de Feira de Santana. Guilherme que tava aqui em casa. Eu morei em Serinha. Perto de Feira, mas não é. Eu tô precisando de dinheiro emprestado. E aí? Vê o cor do meu... Olha. É sério, velho. Eu tô precisando. É sério. E eu tenho dinheiro pra onde? Só tenho dinheiro? Só ela é rica? Só. Cabelo que não... Me fala qual o signo da sua mãe. Olha aí. Fala o seu signo. Corfinho. Pois é, né? Venenosa, né, negra? Com certeza. Não poderia ser um signo diferente. Uma picada bateu, morreu. Não é assim também não, meu amor. Tá maluca? Obrigada. Eu tenho certeza que ela quer alguma coisa que ela tá fazendo em minhas unhas. Será que é o que, mãe? Sim. A senhora. Sim, eu vou pra terapia, né? Eu tô com a minha superpidada. Terapia? É, eu tô com a minha. Não abriu, gente. Tem que respeitar elas, meu amor. Já fomos para na Globo, no Fantástico. E agora onde? No Instagram da Diva Anitta. A razão. Olha como eu tô aqui de nervoso, que eu tô carregando o celular. Tô sem extensão. A mãe tá aqui fazendo minhas unhas. Falei aqui no meu Instagram que fomos parar na Globo, no Fantástico. Muitas pessoas não vão entender por que são seguidores novos. Vou explicar pra vocês. É, não tem aquela vinheta de ano novo da Globo, que é várias pessoas cantando, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, de quem quiser, pronto. Resolvemos produzir uma vinheta daquela, no ano novo. E é tipo que viralizou na internet mesmo, vários famosos repostando e tals. Tanto que fomos parar no Fantástico. E tipo, o povo repostando, dizendo que nossa vinheta... Quem não tirou o aparelho de baixo? Gente, a minha dentista, se ela não tirou, ela sabe a hora certa pra tirar, tá bom? E graças a Deus que ela não tirou no mesmo dia, porque o aparelho móvel não é de graça. E embaixo tem que colocar um fixo, uma contenção fixa, que também não é de graça. Já terminou os estudos, você pretende fazer faculdade? Gente, eu faço faculdade e meu curso tá lá na Bio. Eu não queria estudar, né? Mas a gente tem que estudar, né? A gente tem que ter uma profissão.